Olá, pessoal! Nós somos os Flanelinhas do Ritmo. Estamos aqui hoje no Open Maker Acústico para fazer uma música da nossa autoria chamada A Balada do Felizão. Espero que vocês gostem. Está todo mundo feliz aí, Coba? Beleza! Nicolás, então vamos rir, vamos cargalhar! Legal, espero que vocês gostem. Nicolás, manda ver. Muitos pensam que eu sou louco Mas eu só sou feliz Muitos pensam que eu sou louco Mas eu só sou feliz E o que é ser feliz É não olhar só pro próprio nariz E o que é ser feliz É não dar bola pro que o tolo me diz Pro que o tolo me diz Pro que o tolo me diz Vai, Coba! Muitos pensam que eu sou louco Mas eu sou louco Mas eu sou só feliz Muitos pensam que eu sou louco Mas eu só sou feliz Que é ser feliz Que é ser feliz É não olhar só pro próprio nariz Que é ser feliz É não dar bola pro que o tolo me diz É não dar bola pro que o tolo me diz Me diz, Me diz, Me diz, Me diz, Me diz O que eu quero é ser feliz Feliz, 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 Feliz É não dar bola pro que o tolo me diz Te disse, te disse, te disse, não dá bola pro que o tomo te diz Te disse, te disse, te disse, feliz, 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 feliz Te disse, te disse, te disse, feliz